Música E você, tudo bom? Que dia é hoje? Sexta-feira! Sexto! E sexta-feira no canal Marcos Ensina é o dia da piadinha sem graça. Gente, ri de quem não entendeu. Tá? Quem me contou essa história foi meu irmão. Quem me contou essa piada foi meu irmão e eu gostei muito da piada. E vim contar pra vocês. Nós vamos falar do fundador de um dos maiores bancos do Brasil. Aqui, ó. Bradesco. Bradesco é um dos maiores bancos privados do Brasil. Tá? E ele foi fundado por esse senhor aqui, ó. Amador Aguiar. Dá uma olhada pra foto dele. Olha lá. Olha como ele é. O Amador Aguiar, ele fundou o Bradesco com um banco pequeno. De repente, com o tempo, o banco ficou enorme. O banco ficou muito grande e surgiu uma piada. Ele, Amador Aguiar, conseguiu fazer um banco tão grande, sendo amador. Já pensou se ele fosse um profissional? Profissional Aguiar? Isso aí, gente. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Tchau, tchau.